Sonhos? Realize. Sabe aquela reforma que você sempre quis fazer na sua casa, apartamento ou empresa? A Esfera Engenharia faz pra você. Projetos, construção, reformas e reparos. Tudo para seu conforto e bem-estar. Ligue e faça o seu orçamento sem compromisso. 69 32 23 93 47 ou 92 11 56 50. Esfera Engenharia. Construindo seus sonhos. Avenida Abunã 21 34. Esquina com Salgado Filho, São João Bosco.